Quatro hábitos que parecem totalmente inofensivos, mas que agravam muito os sintomas de depressão. Primeiro deles, o consumo excessivo de álcool. É super comum, especialmente no início da idade adulta, a pessoa ter o hábito de, ao interagir com os amigos, ao sair no final de semana, fazer um consumo excessivo de álcool. E embora pareça inofensivo, embora pareça, inclusive, socialmente estimulado e agradável, o consumo de álcool é extremamente prejudicial para sintomas de humor. Não só de depressão, também de transtorno bipolar e até mesmo para casos de ansiedade. Mas, sobretudo, aqui falando sobre o aspecto da depressão. O álcool é um potencial fator de risco para a instabilidade do humor. Ele agrava sintomas psiquiátricos. Ele interfere muito na qualidade da regulação neurofisiológica. Então, assim, o álcool, o uso de álcool como uma forma de se distrair, como uma forma de amenizar sofrimento e tudo, ele é realmente um grande prejudicial. Sem contar, claro, que algumas pessoas fazem uso de álcool como uma forma de autorregulação emocional, como uma forma de lidar com a frustração, como uma forma de lidar com a dor, numa espécie de fuga. Então, para fugir daquele sentimento, para fugir daquela sensação, a pessoa acaba consumindo álcool. Aí, claro, evidentemente isso é ainda pior. Mas só o fato da pessoa recorrer ao álcool já é grave o suficiente. O segundo hábito, esse muito comum em pessoas que lidam com muita cobrança, com muita frustração, mas apresentam sintomas depressivos, é a pessoa ouvir o pensamento e a sensação fisiológica de que ela precisa dormir mais ou que ela precisa descansar mais. Embora, claro, em alguns casos, dentro de um certo nível, a pessoa tem sim que melhorar a qualidade do sono. Mas aqui é melhorar a qualidade do sono. A sensação fisiológica que a pessoa tem de letargia quando ela inicia o dia é normal, é saudável, é algo comum. É normal que a pessoa acorde e ela leve alguns minutos, ou em alguns casos, 20, 30 minutos, algumas pessoas podem levar até uma hora para sentir o corpo tendo mais energia. Só que quando a pessoa acorda e ela valoriza demais esse sentimento de letargia, ela potencializa isso na mente dela, ela associa isso à frustração, à falta de energia, e ela acredita naquele pensamento de que ela tem que voltar a dormir para recuperar a energia, ela acaba criando uma instabilidade muito grande. Primeiro porque ela pode acabar cochilando, até dormindo de novo e acordar muito tarde. Segundo porque ao acordar tarde, a pessoa pode acordar ou mais letárgica, ou ainda acorda com menos tempo, com menos recurso para fazer as tarefas, e já inicia o dia com a sensação de fracasso, com a sensação de acúmulo de tarefas, isso agrava sintomas de ansiedade, pode agravar sintomas de depressão. E dependendo do horário que a pessoa acorda, especialmente pessoas que têm o hábito de consumir muita cafeína e que têm alguns hábitos de excesso de trabalho, ao ter dormido mais naquele dia e ter acordado um pouco mais tarde, ela vai ter dificuldade para dormir na noite desse dia, e ela vai ter, consequentemente, uma desregulação do ciclo saudável do sono. Então, dormir em excesso, embora pareça um comportamento atraente, embora pareça que vai ajudar a pessoa a recuperar a energia, a recuperar a motivação, não é definitivamente um hábito saudável. Um terceiro hábito, que esse é muito perigoso, porque a gente associa a produtividade com saúde mental, e de fato, ser capaz de produzir, ser capaz de se organizar, ter proatividade, é um indicativo de saúde mental, mas o excesso de trabalho, o excesso de busca por estímulo, por trabalho, por responsabilidade, o hiperfoco, inclusive, pode ser extremamente desfuncional e desadaptativo para a saúde mental. A pessoa que tem sintomas já de ansiedade, de depressão, até de transtorno bipolar também, deve evitar ao máximo o excesso de tarefas por conta da rotina de trabalho. É claro que a pessoa tem que fortalecer a auto-eficácia, é claro que a pessoa tem que ter hábitos que sejam saudáveis e benéficos para ela, é claro que a pessoa tem que estimular a sua autodisciplina, tudo isso é saudável. Mas o excesso de autodisciplina, o excesso de hiperfoco, de auto-eficácia, acaba sendo prejudicial. Entre outras coisas, porque quando você tem uma rotina muito voltada para o trabalho, com muita produtividade, com muitas tarefas, com muita responsabilidade, não só você acaba ficando tenso e podendo ficar estressado, o que por si só já pode interferir em sintomas de instabilidade no humor, mas também porque ao ter uma rotina muito cheia, muito preenchida com tarefas e trabalho, você acaba não tendo atividades de espontaneidade e lazer. E como eu falo aqui em vários vídeos, a espontaneidade e o lazer suprem uma necessidade emocional que todos nós temos. Todos nós temos uma necessidade emocional de espontaneidade e lazer, que ela compete em muitos momentos com a necessidade emocional de limite que na vida adulta se apresenta através da forma da autodisciplina. Então, sim, você tem que monitorar sempre o tempo que você passa trabalhando. Você tem que trabalhar sim, tem que fazer o que gosta, tem que ter uma vida ativa, com atividades que deem sentido e propósito para a sua existência, mas você não pode exceder na quantidade de tarefas, porque isso potencializa, entre outros sintomas, também o sintoma de depressão. Por fim, então, o quarto hábito que você deve evitar seria o padrão de isolamento social. Embora muitas pessoas tóxicas, pessoas manipuladoras, pessoas abusivas, elas façam mal para a nossa saúde mental, embora seja extremamente importante você cuidar de si, você recuperar sua energia, você não estar o tempo todo exposto a muitas pessoas, a muitas interações, embora exista aquilo que as pessoas costumam chamar no senso comum de bateria social e você deva respeitar o seu limite de interação social ou de bateria social, se quiser chamar, é igualmente prejudicial você criar um padrão de isolamento como forma de evitação. A depressão, a ansiedade também, mas a depressão de um modo geral, ela cria na nossa mente uma cognição muito depressiva, muito negativa em relação ao futuro, uma percepção depreciativa em relação ao futuro e às pessoas e isso pode levar a um padrão de isolamento. Só que esse padrão de isolamento, ele te priva da necessidade emocional de vínculo seguro, que só é atendido, óbvio, se você estiver em contato com outras pessoas, se você estiver em interações sociais. E essas interações, elas exigem que você esteja aberto a pertencimento, a vínculo e a atividades. Então, ouvir o pensamento que tenta te levar para a evitação, para o isolamento social pode ser totalmente desfuncional também para a sua saúde mental. Agora eu queria saber de vocês, não apenas quais desses hábitos que eu mencionei aqui são os mais difíceis para vocês, mas também quais hábitos vocês acrescentariam nessa lista. Tem alguma coisa que eu não mencionei e que vocês já perceberam que faz mal para a saúde mental de vocês? Que piora sintomas de ansiedade, sintomas de depressão e que muita gente naturaliza isso, muita gente analisa isso como se fosse algo normal? Por favor, deixe aqui nos comentários para eu saber o que vocês acrescentam nessa lista. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo